Salve e salve pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo Hoje vamos falar sobre o Shootcase aqui em Shell Script Sabe que existe aqui o Case também em Shell Script Para trabalhar com Shell E ele é muito simples de se reproduzir Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês Onde seria interessante usar o Case Então aqui eu tenho um bloco if com elif, o C e senão C Onde ele basicamente está conferindo essa variável aqui As variáveis Ele é igual a padrão 1, padrão 2, 3, 4 e 5 aqui no exemplo Se não for igual a nenhum tipo de padrão Ele vai cair no bloco else aqui Onde ele vai executar algum tipo de código aqui para a gente Então perceba que tem um padrão aqui a ser seguido Basicamente a gente está testando Se é igual a padrão 1, padrão 2, 3, 4, 5 São coisas simples de ser testado Mas aqui a gente está fazendo uso de muita coisa A gente sabe que o Shell trabalha como se fosse um lego Ele vai montando as peças Então o if é um comando O teste é um comando Ele está fazendo um tipo de teste aqui Para cair em bloco Então nesse tipo aqui de código que a gente tem A gente pode substituir muito facilmente com o case Seria muito viável a gente substituir com o case Então eu vou deixar aqui o if, esse bloco aqui E a gente vai verificar como que eu faria isso com o case Então aqui no caso Caso, a expressão, qual que é a expressão aqui? É a minha variável var Caso, var seja E eu fecho com o exact aqui Então o case aqui em Shell Script Ele basicamente abre com o case E fecha com o case ao contrário O exact E aqui eu verifico os padrões Então se for padrão 1 Ele abre assim Vai ter o bloco de código aqui Que eu já vou mostrar depois um exemplo E ele fecha com ponto vírgula, ponto vírgula Sempre assim, pessoal Padrão 3 Mesma coisa Padrão 4 E assim por diante Então ele vai fazer essa simples conferência Que a gente faria aqui com o teste Ele faz essas conferências aqui E aqui a gente pode ter o bloco de código Chamando uma função Ou algo do tipo Como que eu faço o else aqui? Como eu simulo o else Se tudo der errado aqui Nada ele verificar E nada for o padrão 1, 2, 3, 4, 5 Onde eu boto o else aqui no caso? Eu boto no final sempre com asterisco Asterisco aqui E eu boto o meu bloco aqui Então se ele verificar E não for nenhum tipo desse padrão aqui Que eu inseri Ele vai cair nesse bloco aqui Como se fosse o else Então o case é muito interessante Vamos fazer algo na prática Para a gente dar uma olhada Vamos supor que eu tenha Um menu aqui De opções Para alguma distribuição Então eu posso botar aqui Opção 1 Vamos botar uma coisa simples Opção 1 Atualizar o sistema Botar uma outra opção aqui 2 Remover pacote 3 Vamos botar mais uma coisa Vou botar só 3 coisas Para o vídeo não ficar tão longo Então a gente tem 3 opções Eu poderia fazer isso com if Então ele imprimiu na tela Para o usuário E agora a gente precisa Capturar o que o usuário Ele inserir Então a gente vai usar Um comando read Para isso Então vamos botar aqui Eu botei aqui as opções Para imprimir Eu vou botar read Para capturar Esse stdin do usuário Essa entrada de dados Eu vou botar Uma opção Menos p de prompt Aqui E eu vou escrever alguma coisa Escolha Uma opção E a variável que vai capturar Essa entrada do usuário Eu vou botar Comando Ou pode ser opção Aqui também Ok Então essa variável opção Seria onde eu iria usar Com o var Então ao invés de var Eu botaria opção Igual a 1 E por aí vai No caso Eu vou usar o case Então como que eu faria aqui Case Opção Que é a variável Seja Caso opção Seja Quais opções eu tenho 1, 2 e 3 Então eu vou botar Se for opção 1 Eu posso cair para baixo Botar o ponto vírgula aqui Para ter um bloco aqui Mais alinhado Eu posso botar Qual que é Eu atualizar o sistema Então eu vou botar aqui Por exemplo APT update Eu vou simular Como se fosse com Debian APT update Se for opção 2 Então aqui eu posso botar Um APT remove Correto Mas remover o que? É aí que entra mais uma entrada Aqui do usuário Então read menos p Qual pacote Remover Por exemplo Pacote Remover Vou botar qualquer coisa aqui APT Remove Pacote remover É claro que aqui galera Eu não estou checando nada Eu teria que checar Se tem entrada de dados Aqui por exemplo E fazer toda essa Essa limpeza aqui Essa checagem também Se não Dá ruim Mas eu vou deixar assim Porque a gente está focando no case Se for 3 aqui Eu vou dar um ST0 Eu posso botar até um Uma coisinha aqui Tipo uma mensagem Até logo ST0 E aí Fica por isso mesmo Então ele vai fazer Essa checagem Muito simples aqui Eu vou abrir aqui o terminal Estou usando o case Vou dar um Permissão de execução E eu vou executar Menu de opções Atualizar sistema O que você quer fazer Eu vou usar a opção 1 Eu não estou com root Nada aqui Então ele vai dar erro Obviamente vai dar erro Por permissão negada Mas ele executou Mesma coisa Opção 2 Pacote remover Firefox Então vai porque Permissão negada E o 3 Ele sai aqui Que é o até logo Então é muito mais simples A gente fazer com o case Nesse formato Que fazer com o if Fazendo checagem Coisa por coisa O case já serve Basicamente para fazer Esse tipo de checagem O meu vizinho agora Resolveu furar aqui O portão ainda é foda Então é muito simples Trabalhar com o case Como você pode Como você vê Eu tenho também opções Mais avançadas Para se trabalhar com o case Ele trabalha com Vários tipos de argumentos Por exemplo Vamos supor agora Agora eu vou apagar Essa opção E eu vou pôr aqui Deseja continuar Sim ou não Y, yes ou n Ou no Opção E olha só que legal Ao invés de fazer Aquelas verificações Que o pessoal faz Tem vários tipos De formas de fazer Essa verificação Então posso botar aqui Se por exemplo For nulo Eu posso botar aqui Eu posso botar aqui A opção n padrão Tenho essa forma De se fazer E várias outras também Mas uma forma Mais simples aqui Também com cases Seria assim Se a opção for Y Tá Ou y assim Ou assim Tá Posso fazer de várias formas Então se for y Minúsculo Ou y Maiúsculo Você selecionou Y Vou botar em maiúsculo Aqui mesmo Se for n Ou n Então minúsculo Ou minúsculo Se for nada Aliás Se for qualquer outra coisa Que não seja Essas opções Inválida Tá Opção inválida Dão um sx1 E fecha aqui O bloco case Tá Vou botar sim Aqui em maiúsculo Você selecionou Y Y minúsculo Beleza N minúsculo E N maiúsculo Tá Então ele funciona Vou botar um T aqui Ó Opção inválida Então ele funciona Nesses dois casos Tá Então Outra forma Seria também É Pra verificar Por exemplo Qual distribuição O meu Tá utilizando Aqui É um exemplo Tá Eu tenho presente Todas as distribuições Linux Um arquivo chamado Lá em barretc OS releases Esse arquivo Aqui Ele vai ter Sempre um ID Com o nome Da distribuição Então eu posso Puxar isso aqui Dentro pro meu Programa Como que eu puxo Porque isso aqui São Se você pode ver Tem um padrão Que são Variáveis em shell Variáveis de shell script Então eu posso Puxar isso aqui Pro meu programa Também Como que eu faria Isso aqui Lá em cima Padrão bash Se fosse não Padrão Ponto Mas Souser Barra Etc Barra OS release Agora aquelas Variáveis que tem lá Essas variáveis Aqui Vão estar presentes No meu script A partir desse bloco Aqui Pra baixo E eu tenho Uma variável Chamada ID Aqui Então eu posso Capturar Essa variável E fazer uma brincadeira Ali Quer ver Case Que é aquela variável Que está presente Aqui nesse arquivo ID Que é Debian Seja Debian Ou Debian Ou Debian Por exemplo Alguns Alguns Formatos Óbvio que esse ID Eu poderia deixar tudo Em minúsculo Seria menor Seria melhor Mas aqui Eu estou mostrando O or Aqui do case O case Está trabalhando com or Também com ou Né A sua distribuição É o Debian Tá Um exemplo aqui Eu vou deixar só Com uma opção Vamos lá Vamos executar o programa Ó A sua distribuição É Debian Já capturou Tá E eu poderia fazer Nesse formato Por exemplo Se for Fedora Ou Fedora Um exemplo A sua distro É Fedora Se for por exemplo Slackware Ou Slackware Vou botar aqui Sua distro É Slackware Tá Então É um formato Legal Né Pra gente Até mesmo Botar Por exemplo É Vamos supor Assim galera Um exemplo Supondo que eu quero Fazer um programa Pra fazer uma atualização Só que eu Esse script é pra mim E eu utilizo Três distribuições Eu utilizo por exemplo O Debian O Slackware E o Fedora Tá Um exemplo As distribuições Que eu botei ali Só que assim Se eu botar um script Estático Né Aonde ele vai Por exemplo Eu quero atualizar Meu sistema automaticamente É Se eu botar um script Estático Eu vou conseguir Executar Esse script Estático Nas três distribuições Não Por quê Porque eu vou botar Só um apt Só um slack pkg Só um dnf Se eu tiver no keynote Silverblue Eu vou ter que atualizar Um rpm Traço s3 Pra atualizar Por exemplo Então são distribuições Que são diferentes E meu script Não pode ser estático Ele tem que ser o que Uma forma dinâmica Ele tem que reconhecer A distribuição Então é interessante Usar isso aqui Por exemplo Caso A distribuição O id Seja Debian Eu posso fazer assim Gerenciador É um exemplo APT Debian Debian Eu posso botar aqui Ubuntu Ou Ubuntu Um exemplo Ou Mint Eu não sei como vai estar o Mint lá Mas eu acho que vai estar assim Então eu posso botar Gerenciador Igual a apt Se for Fedora Ou tudo que é baseado No Fedora Pode ser Silverblue Etc A gente pode botar aqui Posso botar Que o meu gerenciador Ele vai ser igual A dnf Se for slackware O meu gerenciador Ele vai ser igual A slack pkg Esse é o padrão Das distribuições Então aqui Eu posso botar Você está Utilizando Dollar Id Eu tenho outras variáveis Aqui no caso Eu tenho aqui O prep name Posso botar aqui Um prep name Também Você está utilizando Tal Deixa eu botar Até um eco Aqui para melhorar Ficar bonitinho Dá um read Aqui só para brincar Pressione enter Para continuar Está só A variável Entra Aqui só para Pressionar um enter Realmente E aí ao invés De usar pt Ou dnf Aqui O que eu faço Eu uso a variável Gerenciador Então Dollar Gerenciador Update Por que Esse aqui é um padrão A ser seguido O apt O dnf O zack pkg Eles tem Esse argumento Que é o update Então Posso botar assim E o upgrade Então vai funcionar Ele vai dar update E o upgrade Então Esse aqui é só um exemplo Muito simples Para você dar uma olhada Aqui no caso Vou botar aqui Executar Se você está utilizando O Debian Pressione enter Ele vai executar O apt update Upgrade Então Cara Dá para fazer muita coisa legal São exemplos Bem simples Que a gente pode brincar É óbvio que Como eu falei Isso aqui não é a melhor forma A gente teria melhores formas De fazer isso aqui Por exemplo O id A gente viu que Ele vem com Debian minúsculo Mas pode ser Alguma distribuição Que ele venha com Debian Ou com Sei lá O fedora Vem com F maiúsculo Poderia converter isso aqui Então aqui Depois do source Carregar essa biblioteca Posso botar Id Abro chaves Que eu vou fazer Uma expansão de variáveis Id Vírgula Vírgula O que vai acontecer aqui Ele vai ficar tudo em minúsculo De uma forma obrigatória Se eu botar aqui Distro Igual a Debian Maiúsculo E eu imprimi isso aqui Beleza Tudo em maiúsculo Mas a partir da hora Que eu boto Essa expansão de variável Com vírgula Vírgula Fica tudo em minúsculo De uma forma obrigatória Então isso aqui Eu já não precisava fazer Debian Maiúsculo Minúsculo Então eu já converto Tudo para minúsculo E aqui no case Eu fico Com menos coisa Para trabalhar Vai ficar tudo Em minúsculo Sempre Mesma coisa aqui E aqui também Tá Min também Acho que vai Basear tudo em Ubuntu Que é base Debian Depois no fim Então enfim A gente pode trabalhar Dessa forma aqui O case Tem várias formas Trabalhar Né E essa É uma das formas Tá Se for trabalhar Com espaço Por exemplo Aqui no case Né Um exemplo Deixa eu apagar Isso aqui também Qual o seu nome Botar nome Aqui Case nome Né Caso o nome Seja Se eu botar Por exemplo Eu quero que Reconheça Jefferson Carneiro Então eu vou até Botar aqui Nome Recebe nome Para converter Tudo para minúsculo Então eu já não preciso Ficar checando Se é maiúsculo Ou minúsculo Converter tudo para minúsculo Para fazer o teste Mais simples Se eu botar Por exemplo Jefferson Carneiro Aqui Que dá para fazer O que vai acontecer Aqui Seu nome é Nome Ele vai Pegar Como se fosse Dois argumentos Jefferson E Carneiro Ou só Jefferson Aqui na verdade Ele vai verificar Sempre Jefferson Para mim verificar Para ser igualzinho Jefferson Carneiro Ou seja Com espaços Eu teria que usar Aspas duplas Aqui Ou pode ser a simples Também Tá pessoal Se não for nada Que seja Para expandir Eu posso usar a simples Então ele vai capturar Exatamente Jefferson Carneiro Ou Se eu botar Pedro Paulo Aqui vai dar errado Porque tem espaço Então se tiver espaço Eu preciso botar Com aspas simples Ou dupla Tá Ou por exemplo Botar com aspas duplas Agora Pode ser Ou simples mesmo Joana Dark Então se tiver espaço Eu tenho que botar Em aspas simples Ou dupla Para ele reconhecer A string completa Ele não quebrar No espaço Ali Porque o shell O espaço Ele quebra Então o case No caso Ele iria capturar Só No nome aqui Ele iria capturar Somente Jefferson Nossa Mesma coisa que vale Se eu botar Opa Se eu botar Jefferson Ele não vai reconhecer Eu teria que botar O padrão correto Jefferson Carneiro Ou Pedro É algo completo Uma string Completa Eu poderia botar Aqui também Pedro Pedro Paulo Ou Pedro Aqui também Eu posso botar Um Jefferson Então Jefferson Carneiro Ou Jefferson Porque o Jefferson Aqui não tem espaço Então não precisa ter vírgula Se eu botar Jefferson Ele cai ali no padrão Então Esse é um dos macetes Para utilizar O case É um vídeo mais simples Não é um vídeo Completasso Mas é um vídeo mais simples Para você dar uma olhada Quer aprender mais sobre o shell script? Eu tenho bastante vídeo no canal Aqui também Mas eu tenho Cursos Que abordam sobre o shell script Então dá uma olhada no link Slackjef.com.br Os valores são bem Bem simbólicos Realmente Para você Conseguir adquirir Qualquer pessoa conseguir adquirir Tá bom? Te vejo como aluno Espero que você tenha gostado Deu um like Até o próximo vídeo Fui